Alô, 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 terceiro ano. Oi turminha. Primeiro eu queria parabenizar vocês por todas as outras atividades que vocês estão fazendo e postando das outras disciplinas, porque eu tô acompanhando de perto e deixo para falar na minha aula de que realmente vocês estão de parabéns em tudo que estão fazendo, pelo esforço, pela dedicação, pela participação dos pais, da família, em todas essas atividades propostas por outras disciplinas também, tá bom? E voltando para a nossa parte de inglês, eu tinha marcado para vocês atividade 3 e atividade 4. Tô dando uma pescadinha aqui. Atividade 3 e atividade 4. Hoje eu vou fazer a correção dessas atividades, porque eu volto a repetir. Inglês, nós falamos, repetimos, falamos, repetimos. Parece até que a gente não tá dando nova aula, mas é necessário ficar repetindo, repetindo, repetindo para poder aprender a partir do momento que é uma nova pronúncia, que é uma pronúncia diferente daquela que a gente tem no dia a dia, tá bom? Pega aí, por favor, a atividade de número 3. Tem assim, tarefa complementar 3. Eu vou ler antes de mostrar. Observe a nacionalidade de cada a pessoa e complete os espaços em branco com os países abaixo. No quadrinho tinha Brasil, Inglaterra, Nigeria, Japan, the United States of America, Italy, China, Portugal, Spain e France. Nós tanto podemos dizer the United States of America, como nós podemos dizer the USA, tá certo? Então, essas são as palavras que existiam no quadro. Aí, aqui embaixo tinha assim. Eu vou falar daqui, vocês vão acompanhar, depois eu viro o papel e mostro para vocês. George is Spanish. He is from Spain. Letra B. Miriam is Japanese. She is from Japan. Rodrigo is Italian. He is from Italy. Kate is American. She is from USA. Roberto is Nigerian. He is from Nigeria. Amanda is French. She is from France. Eduardo is Chinese. He is from China. Fátima is Portuguese. She is from Portugal. Luana and Alan are English. They are from England. Miriam, Miriam and I are Brazilian. We are from Brazil. Aqui tem algumas palavras que eu expliquei a vocês no quadro, os pronomes. Que são pronomes pessoais. Eu, você, ele, ela, nós, eles, elas, vocês, tá certo? E aqui eu vou virar o papel agora para vocês. Aqui está a correção que nós fizemos. Quando tem, tá vendo aqui em cima, George. George vai ser he, que é ele. Aqui tem. Miriam vai ser she, porque é ela. Roberto, Rodrigo, desculpe, vai ser he, porque é ele. Kate vai ser she, porque é ela. Roberto vai ser he, porque é ele. Aí eu vou pular aqui um pouquinho, tá vendo? Vou pular, vou pular, vou pular. Onde tem dois nomes. Que é aqui, ó. Onde tem Luana and Alan, ou Alan, English. Aqui são duas pessoas que estão se falando. Então se usa they are, eles, elas. E aqui embaixo tem we are, porque tem eu no meio. Ó, tá vendo? Miriam e eu. Quando existe eu, falando da palavra, da frase, significa nós. Mais de uma pessoa se usa they are. E uma pessoa se usa I. E eu, estando no meio da conversa, vou usar we. Ah, professora, porque você não escreve. Escrevi, mostrei. Mas eu prefiro falar. Porque eu sei que a pronúncia de vocês está bem melhor em relação à nacionalidade. Às outras coisas, a países, a tudo que nós já demos. Tenho certeza que está bem melhor. Sabe por que está bem melhor? Porque a gente repete. E repetindo. E o que a gente vai aprendendo? Devo entender? Aí repete, vocês aprendem. Repete, vocês aprendem. Tá bom? Vamos agora para a segunda frase. Segundo quesito. Aqui embaixo tem um pequeno diálogo. Onde aqui ao lado existe um quadro que nos dá a condição de falar e preencher este quadro. Nesse quadro, esse diálogo, desculpe. Nesse quadro nós temos No, I'm not. No, I'm not. Depois vem Goodbye Depois vem What's your name? Depois vem Where are you from? Depois Good evening Então aqui nós completamos o diálogo da seguinte forma. Bota de banda, porque aí eu vejo e vocês vêm. Good evening Good evening I am Anne What's your name? My name is Fabian Where are you from? I am from Portugal Are you American? No, I'm not No, I'm not I'm English I am English Goodbye Goodbye Eu vou falar de novo, depois eu boto o papel para vocês verem a correção Para vocês pegarem uma pronúncia bem bonitinha Eu sei que consegue Eu sei que consegue Bem bonitinha Vamos lá Good evening Good evening What's your name? My name is Fabian Where are you from? I'm from Portugal Are you American? No, I'm not I'm English Goodbye 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 Nesse diálogo tem duas pessoas participando Anne E Fabian Que é o que exatamente que eu estava explicando Um dizendo uma coisa O outro respondendo E está ao mesmo tempo perguntando Vou colocar o papel aqui para vocês Só dar uma olhada Ei, ei, ei Agora que eu me lembrei Até rimou, hein Ei, ei, ei Agora que eu me lembrei Não quero saber de ninguém fazendo exercício Só na hora da correção Aí não vai aprender Está certo? Vamos lá Aqui está o papel Para vocês verem como ficou a correção Deixa aí um pouco Na hora que for corrigida uma paradinha no vídeo Corrige direitinho Tá bom? Opa Vou para a página Tarefa 4 Hoje correção Da tarefa 3 e 4 Na tarefa 4 A gente já avançou mais um pouquinho Porque a gente passa e-mail A gente passa zap A gente entra no YouTube A gente entra no Insta A gente faz um monte de coisa E aqui está um e-mail Já O quadro O esboço De um e-mail Onde eu dei para vocês aqui Está vendo? Para vocês completarem com essas palavras aqui acima Então A complementação ficou Brasil Salvador Barra Rio de Janeiro Brasil Salvador Barra Rio de Janeiro Aí agora eu vou ler o texto todo O e-mail todo Vou ler Acompanha aí comigo Por favor Hello Kyoto Hello Kyoto This is Paulo Silva How are you? I'm from Brazil I live in Salvador My favorite place in Salvador is Barra Write me back Write me back Telling something About your city In Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro See you See you Paulo Silva Embaixo vem Faça a tradução do e-mail acima Vou dizer para vocês Vou dizer para vocês Vocês só vão completar Depois eu boto aí Para vocês olharem Olá Kyoto Este é Paulo Silva Quantos anos você tem? Eu sou do Brasil Eu moro em Salvador Meu lugar favorito em Salvador É a Barra Me escreva de volta Falando sobre sua cidade Rio de Janeiro Vejo você Paulo Silva Tá certo? Só vou repetir aqui O e-mail de cima Para vocês entenderem Hello Kyoto This is Paulo Silva How are you? I'm from Brazil I live in Salvador My favorite place in Salvador Is Barra Write me back Telling something About your city In Rio de Janeiro See you See you Paulo Silva Aqui está a correção Deixa eu ver se estão vendo Estão Aqui está a correção Da tarefa complementar De número 4 Tá bom? Tá aí Opa Façam tudo direitinho Por favor Não Deixe para fazer atividade Junto com a correção Assim ó Não vai aprender Nada 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 Tá certo? Saudade de vocês Estou acompanhando Tudo Como eu disse antes Tudo 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 Somente lembrando Para cada pessoa Mesmo estando distante Mesmo estando distante Nós ainda vamos continuar Um pouquinho mais distante Mas ao mesmo tempo Próximo Porque a tecnologia Nos dá a oportunidade De poder ver Ouvir Falar Olhar Olho no olho E eu estou de olho De olho De olho em Vamos lá Terceiro ano Dizendo para cada um De vocês Cada um Receba isso aqui Ó Ó Cada um Mãe Sabe por que você é especial? Porque não existe professor sem aluno E não existe aluno sem professor Tá bom? E é assim que a escola caminha Vocês Nós E todos juntos Por isso que cada um de vocês É especial Beijo no coração Tá certo? Fica com Deus Tchau, tchau